Fala minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um feedback do Calil. Vamos que vamos, estamos aí na produção e nesse quadro novo, que é algo que eu já venho fazendo, mas nunca havia transformado em conteúdo aberto para o canal. E está sendo divertido, porque eu estou pegando desde alguns amigos ou assistentes, algumas pessoas que eu tenho uma relação de dar uma certa tutoria aí de vez em quando, quanto a um pessoal que fez o curso comigo, que alguns deles também são meus amigos, mas nunca havia rolado esse intercâmbio técnico. E um deles, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é o trabalho do Eduardo Ferigato. É o cara que é fera e é gato ainda, me perdoe o trocadilho, mas é um amigo muito querido. O Ferigato já, assim, acho que a gente tem a idade semelhante, e eu me lembro de ser muito o começo da minha carreira, quando eu conheci ele e ele estava no mesmo rolê que eu, pegando uns storyboards para fazer, tentando pegar os primeiros freelows, fazendo curso de desenho, conhecendo a galera, indo nos eventos pela primeira vez. E todo esse tempo a gente teve um certo contato e convívio, e foi muito legal vê-lo evoluir e se tornar um profissional. E hoje ele publica projetos nos Estados Unidos, ele fez um selo chamado Quad Comics, com mais três amigos aí, o Diego, o Aloysio e o Eduardo Schall. Então, assim, sempre fomos amigos e o Ferigato é um profissional que tem um desenho já completo e maduro. E como quadrinista também, ele manda muito bem os projetos que ele faz, se vocês derem uma olhada aí depois, eu vou colocar uns links aí na descrição do vídeo, para vocês conhecerem o trabalho dele. E ele veio fazer o curso, a gente já conversava um pouco de pintura, daí ele falou, não, cara, deixa eu fazer aí. E eu fiquei muito feliz e muito honrado, inclusive. Obrigado pela confiança, obrigados. E no final do curso, eu sempre deixo uma atividade um pouco mais livre, assim, que eu chamo de último chefe, que é quando a galera pode escolher, inclusive, fazer variações da técnica, né, que eu passo, do processo que eu passo no curso. E a gente discutiu muito uma questão que eu percebi que trouxe para o Ferigato. Eram duas coisas que eu percebi que o Ferigato tinha de interesse, assim, né, no geral. O que eu percebi primeiro era que eu senti isso, tá, Ferigato? Estou falando dos meus sentimentos agora, não sei nem se vai ser como você estava pensando mesmo. Que você tinha muito interesse em encontrar um equilíbrio entre a mancha da tinta e da mancha da linguagem da pintura e da linha do desenho, que já é de onde você vem. Eu percebia que não era a intenção do Ferigato migrar 100% para a linguagem da pintura, não que ele não tenha conseguido fazer, pelo contrário, fez uns estudos muito loucos, e não que não valha fazer por umas capas, às vezes, para deixar tudo só na mancha, sem linha nenhuma. Mas eu percebia, nas nossas conversas, que ele queria integrar algumas questões da linha com a mancha. Então, isso eu percebi que era um interesse, e é super válido isso. É super interessante fazer essa mistura. E a outra questão era da paleta de cor, que também a gente conversava, né, e havia sempre... ele falava, e havia da parte dele... Também eu sentia, pelo menos, uma coisa assim, putz, eu preciso de uma orientação para conseguir escolher minhas cores, porque, às vezes, eu fico meio perdido, daí eu não sei como começar, ou para onde ir, né, aquelas coisas. Que todo mundo que já se arriscou a pintar ou colocar cor num desenho já sentiu. Dentre todas as outras coisas que a gente discute, eu tentei, né, agora vou tentar, pelo menos, nesse feedback, falar dessas questões. Então, vou dar um foco nisso, porque, como, de novo, eu poderia levar esse feedback para vários lados diferentes. De linguagem e de estética. Eu vou focar no que eu acredito que é o que mais interessa ao Ferigato quando a gente conversou. E daí, vocês que estão acompanhando aí, meus queridos, queridas, senta, faz uma pipoca, um refri, uma breja, um vinho, uma água, um chá, o que vocês gostam de beber, um café, e curte a viagem com a gente, então. Eu vou acabar falando com o Ferigato, mas é com vocês também, né, vocês estão ligados. Então, vamos lá, Ferigas. Primeiramente, mente, mente, uma coisa que a Júlia Bax, muito sabiamente, sempre fala, vamos dar uma olhada no valor local, que é o quê? O valor tonal é a relação das áreas do branco ao preto passando por todos os cinzas, certo? Então, essa é a escala de valor tonal e tem chaves de valor tonal. O que é o valor local? O valor local é o tom que alguma coisa tem, é o tom que alguma coisa tem dentro da escala de valor tonal, certo? Isso quer dizer o quê? Que o matiz, às vezes a gente conta muito com o matiz, que é a cor, para separar os elementos. Porém, o valor local mostra a intensidade tonal do elemento que vai ser colorido posteriormente. Então, o que dá para perceber aqui, por exemplo? Onde tem variação tonal? Quase não tem. Na roupa dela, todos os acessórios são praticamente do mesmo tom. Eles têm alguma diferença. O bracelete tem diferença. Parece ser de um metal que reflete um pouco mais de luz. A tira de couro no braço dela aqui parece ser um pouco mais clara, mas no geral, Feligas, e isso é uma coisa muito legal de pensar, porque você também trabalha preto e branco, às vezes. Eu vi até essa fazendo uns tons de cinza. Eu acho que dá para melhorar mais ainda, antes mesmo de colocar a cor, focando no valor local. Deixando já, criando a diversidade a partir do valor tonal. E depois também trazendo diversidade através do matiz. Então, eu vou eleger aqui algumas coisas para terem um valor diferente. Por exemplo, o que complica? Vai fundir com a sombra. Então, se esse cinto dela com essa coisa que parece de romano aqui, essas tiras que descem na frente, se isso fosse preto ou tivesse um valor mais baixo, juntamente com as tiras do braço, talvez, sabe para ficar assim, escuro, escuro, escuro. E daí o corpo e as pernas ficam numa chave mais alta. Vou fazer esse teste. Vamos lá. Vou pegar o laço poligonal para fazer um... Uma seleção mais fácil aqui, porque é geométrico, né? Mas deu para entender? Qual que é o perigo disso que eu estou fazendo? Perigoso, hein? Qual que é o perigo? O perigo é fundir com o fundo. Não ficou muito boa essa frase, mas... É fundir com o preto do negócio, com o preto do chão, com o preto do vão da perna dela, com o preto das coisas todas. A gente pode resolver isso com a luz. Eu até quero discutir um pouco melhor essa luz que o perigato fez aqui também quando eu chegar lá. Mas eu acho que vale o risco. Por quê? Olha aqui, também vai sofrer. Está vendo? A gente vai destacar no meio da roupa dela. Então, a primeira questão que a gente vai pensar é a diversidade no valor local, que são os tons dos elementos. Aqui também, né? Onde mais? Aqui. Aqui. E aqui. Ah, não. Isso aqui já é... A luva. Não, acho que aqui ainda... Eu vou fazer parte do banco. Qualquer coisa... Daí tem os losanguinhos aqui, ó. E aonde mais? Eu estou com vontade de fazer a bota, porque parece que combinaria, né? Sabe? Os braceletes, a roupa de baixo, a parada da cintura e a bota serem numa chave mais baixa e o resto numa chave mais alta, tornando assim... Ó, aqui já está até enterrado mesmo na sombra, então. Tá. E a tiara dela, né? Mas a tiara dela já está, acho que numa chave mais. Não, aí vamos pôr. Mas deu para entender o conceito? O que eu falei? O desenho do Ferigato eu não vou nem mexer, porque o desenho dele eu já acho lindo. E o que eu vou fazer é da... do ponto de vista de pintor. Pintor do interior. Interior de São Paulo, tá? Que a gente é do interior... Não sei agora quem está assistindo esse vídeo aí, mas geralmente existe a zoeira com o sotaque do interiorano, na caipira de São Paulo, que é... Puxo o R. A porta, a porteira. Vamos lá. Então eu vou fazer um teste aqui nessa camada, só para ver o que as minhas ideias trouxeram. Ó, eu gosto, cara. Eu acho que a roupa dela ganha. Eu acho que a figura ganha. Então, ok. Porém, vou deixar a seleção aqui. Vou fazer a minha cópiazinha que eu sempre... Opa, não. Sai, cara. Para. Fazer a minha cópiazinha aqui, básica, que eu mexo. E agora eu vou inserir essa mudança. Uma cor aqui. E ainda dá para pensar no matiz diferente. Eu não sei. Eu não estou assistindo o Mandalorian e o... Eu não acompanho muito esse universo expandido do Star Wars, nem o que foi feito pela Disney. Mas eu ouvi falar que o Mandalorian é muito bom. Uma hora eu vou acabar assistindo, mas eu... Eu não sei. Eu me perdi um pouco no Star Wars. Mas... Fui mega fã a vida inteira dos filmes clássicos. Aqueles primeiros lá, eu fico emocionado quando eu assisti até hoje. Eu assisti muitas vezes. Os que saíram depois acabaram não me pegando muito, não. Mas, olha. Está vendo como... Como... Como já traz... Vamos diminuir. Olha como já traz... Não sei. Afeta muito. Então, eu vou considerar isso aqui já um primeiro passo. Control D. Agora foi. É... De valor tonal era isso. Vou deixar essa camada. Vou jogar fora essa camada para não ficar pesando a toa, Mark. Era só para dar esse exemplo. Salva. Salva. Por favor. Salva. Fê de gata aí. Tá. Isso era uma coisa, cara. Que eu queria... Que eu queria ver. E eu acho que a gente já saiu ganhando de alguma forma aí com essa alteração. É... A outra... É com a mescla de linguagem de desenho e pintura. O que eu queria tentar criar na minha cabeça, por exemplo... Pense comigo aqui, Ferigas. É... Sabe a coisa do ponto focal? E do soft-head e hard-head, que a gente conversa bastante no curso? E... Aquela sensação de... De... Desfocado. Que dá às vezes, né? Então imagina assim. Se aqui... Aqui é desfocado. Daí aqui vai ganhando mais foco. Aqui vai ganhando mais foco. Aqui vai ganhando mais foco. E aqui, ó... É... Super foco. Certo? Isso é uma estrutura de composição. Olha como... Como essas linhas vermelhas... Esse rocambole aí que eu fiz aí... É... Não leva o nosso olho. A gente é quase sugado pro rosto dela. E pro olhar dela. Certo? Então isso é uma estrutura de composição. Que ela é invisível, na verdade. O que é que eu coloco dentro dessa estrutura, geralmente? É... É... Conforme eu vou chegando aqui, eu vou dando mais nitidez. Mais nitidez. Quando chega no rosto, eu pinto lambidinho. Do jeito que... Que eu consigo pintar. O melhor que eu consigo. Isso cria uma vibe muito gostosa na pintura. Só que... Só que essa parada é meio invisível. Que quem não manja do rolê... Olha e sente... Só que tem uma sensação de lente, às vezes. Sabe? De câmera. Mas... A pessoa não fala assim... Olha, ele foi pintando mais solto aqui e definiu ali. Então... É... É... Isso é algo que a gente tem que estar consciente. O observador, muitas vezes, não estará. Só que, Felipe e Gato... No seu caso, o que eu vou sugerir, talvez... É que a gente, ao invés de trabalhar desfoco e foco... Trabalhe mais linha e menos linha. Até chegar num miolinho, você faz uma pinturinha. Certo? Vamos dizer assim... Você vai pintar o mínimo possível de manchinha mesmo, sem traço nem nada. E vai parecer que quase tudo foi pintado e em algumas partes não. Juro pra vocês... Isso é um pulo do gato. É igual fazer telhado. Em desenho, né? Não telhado de verdade. Você não desenha telha por telha. Você faz uma estrutura, você faz umas hachuras, uma coisa... Você desenha umas telhas na frente, assim... Bem, bem nítido. E o resto vai virando tracinho. Multidão é assim também. Se a pessoa ver umas três com a telha aqui e depois vai virando um borrão lá pro fundo... Na cabeça dela é tudo telha, até lá no fundo. Só que ela precisa ver algumas telhas. E pintura é meio assim. Se a pessoa ver o rostinho pintadinho ali, na cabeça dela tudo é pintado. Mas daí ela vai ter umas linhas ali, uma pintura ali. O que que é isso? Meu Deus, o que que tá acontecendo? E na verdade... É essa estrutura que eu tava falando. Você planeja esse ponto focal. Certo? Então é legal que tenha esse ponto focal. Por exemplo, aqui eu vejo como um problema porque tá hard edge no fundo. E o hard edge, a borda dura da pincelada, ela tende a prender a nossa tensão. O soft edge, que é a borda suave da pincelada, ela tende a fazer com que o nosso olho passe rápido por ali e vá embora. Então quando você põe hard edge aqui, que é um negócio pra ser ignorado, porque essas luzinhas é só uma sensação de que lá no fundo tem uma cidade. Mas não é pra eu ficar olhando muito tempo ali, porque senão eu vou ver que não é uma cidade. Eu vou ver que é um monte de quadradinho. Então você faz borrado aquela parte, que é pra que o olho só passe de relance. Onde eu quero mesmo que a galera olhe aqui. Certo? Então a gente vai mexer nisso também, já já. Beleza, acho que eu consegui explicar o que eu pretendia fazer. Então, vamos começar com o aerógrafo. Porque aqui realmente... Certo, então eu vou tentar aqui, ferido gato, ó. Pensa nisso com carinho. Resolve o fundão com o airbrush pra... Ó, tá vendo esse monte de quadradinho que você fez aqui? Eu entendi exatamente o que você queria fazer. O problema foi o recorte duro na borda, que chamou muito a atenção. Isso, até se você fizer nos quadrinhos. Quer dizer, porque é uma técnica de pintura pra fazer quadrinho, eu não acho muito vantajoso. Porque quadrinho é muito desenho que tem que fazer, e técnica de pintura é uma coisa que você tem que ficar lá lambendo, às vezes. Daí desenhar mesmo lá no traço é mais prático. Então, vamos lá. Dá pra dar até um... Opa, ficou muito aqui. Uma pingadinha a mais, assim. Porque aqui, mesmo que essa luz chame a atenção, eu falei, é borrado, parece que tá lá no fundo, parece que tem um monte de ar e coisa em volta. Parece que tem um monte de ar em volta. Calma aí, faz aqui. Ah, tá a Hard Dead lá, né? Entendi, é verdade, eu esqueci de olhar a referência. O Ferigato, ele usou... Ah, não é uma cidade, cara. Ou é uma cidade? Ah, eu achei que fosse uns prédios lá no fundo, Ferigato. Tá, beleza. Agora eu já fiz uma interpretação aqui, eu vou continuar com o que eu fiz. Mas, tá vendo? Olha o que eu disse sobre... Sobre... O borrado, o olho fica menos lá. Tá vendo? Então você continua com esse elemento meio sci-fi, com essas luzinhas acesas lá no fundo, com umas engrenagens, umas janeinhas, sei lá, alguma coisa assim. Só que... O olho não para muito ali. Para que eu ouvi a parada ali, ele ficou um pouco mais fácil. Mas, beleza. Isso era uma coisa que eu queria fazer. Outra coisa, já que estamos aqui com a referência, vamos conversar um pouco sobre ela. A ideia da referência aqui, o Ferigato fez o desenho dele. Eu vi que a roupa está diferente, que o desenho está construído mesmo, o braço, a pose, a proporção, a cabeça está menor. Ela é mais ameaçadora no do Ferigato. Aqui ela é meio cabeçuda, na verdade. Parece até que fizeram uma montagem, sei lá. Então, eu vou pegar daqui, que eu acho que está muito legal e valeria a pena, essa contraluza alaranjada. até porque o laranja e o azul são cores complementares. Então, sempre que você puder trazer algo do laranja, quer dizer, de um contraste complementar, você vai conseguir uma vibração maior no contraste dos matizes. O que muitas vezes é bem-vindo. então, o que eu vou fazer é trazer a influência desse laranja. Tá vendo essa luz batendo aqui? E tá vendo? Ele bate aqui também, ó. Então, Fergato, o que eu acho que ficou assim, essa luz do fundo acabou ficando um pouco branca. E eu acho que ela poderia estar mais quente. e daí esse azul no cabelo dela e até o azul no sabre de luz que eu vi que você optou mais por um azul do que por um branco. Ali é branco. Eu gosto. E acho que esse contraste seria ganhando. Quando vocês forem fazer esse tipo de ajuste, convenho fazer numa camada acima e daí depois usar a borracha pra tirar onde você não quer e depois fleta. Porque também não vale a pena ficar guardando o layer com remendo de pintura, não. Mas pra fazer é mais fácil. Depois acostumar a achatar essas camadas e deixar a pintura tudo junta porque é melhor. Então, ó. É um laranjinha, tá vendo? Um marrom do marronzinho. Olha que gostoso. Só de entrar um pouquinho assim, ó. Não entra demais, né? A pressão é boa. Dá pra bater de levinho a caneta aqui, ó. Olha lá, ferigato, o aerógrafo, o aerógrafo, a ferramenta que a gente menosprezou a vida inteira. Pergunta pro Greg o que ele tá achando do aerógrafo hoje em dia. Olha isso, cara. Nem eu tinha usado tão sutil assim, ó. Eu tô dando tipo um pontilhismo. Eu tô encostando super leve. E tá indo melhor do que eu imaginava. Aqui foi forte, tá vendo? Aqui pode ser um pouco mais forte, aqui pode ser um pouco mais forte porque leve. Ó, tá muito harded aqui em alguns pontos. Ó, levinho. Opa! Às vezes também convém, galera, deixa bem grande o airbrush e dá uma chicadinha assim, ó. 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 Olha como esse laranjinha já conversou com o azul. Trocaram uma ideia. Uh! Tava precisando. aqui. Olha a perna dela. Ah, cara, eu vou pôr. Só que eu tenho que me controlar porque eu tô começando a curtir muito esse laranja e daí ele vai passar do ponto. Eu me conheço. Então deixa eu ir pra uma coisa mais abrangente. Salvar, né, que é bom. Ó. Parece até que ela tá emanando agora uma aura. Não parece? Mais quente. assim, ó. Beleza. É... Agora, cara... eu faria uma contra-luz de novo, bem sutilzinho. pintura, no meu ver, é muito fácil cair na vaidade da pintura, assim, sabe? De querer fazer algo que a galera vai pagar pau ao invés de fazer algo que... como é que eu posso dizer? Existe algo além de mostrar que você é bom quando você pinta. Eu sei que é uma motivação muito forte querer mostrar que é bom. Porque, no fundo, no fundo, todo mundo gosta de ser bom em alguma coisa, pelo menos. Vamos ser sinceros. Então, quando você se torna um pouco melhor em alguma habilidade, é um certo orgulho que você demonstra em fazer aquilo. Quando você suou para conquistar ainda aquela habilidade, quando é algo que você teve que treinar muito. Mas daí, às vezes, esse que é o problema. cai nessa vaidade que eu falei de querer mostrar que você ficou bom ao invés de pintar a pintura... E se a pintura tiver... A pintura não é feita para a gente mostrar que a gente é bom de pintura. A pintura é feita para passar uma sensação, uma viagem, uma brisa, quase como se estivesse ouvindo uma música ou lendo um livro. E toda vez que a vontade de mostrar a técnica do autor, seja do livro, do guitarrista, que é super virtuoso e fica chato, do autor, escritor, que é super virtuoso e fica chato, pode ter o pintor super virtuoso que fica chato também. É isso que eu chamo de vaidade. Então, quando a gente começa a querer mostrar e daí você vê que os grandes artistas, pelo menos os que eu admiro, eles tinham a medida certa. Não ficava nenhuma dúvida que os caras eram incríveis no que eles faziam, mas eles não excediam ou não excediam. sei lá, só um bom ponto de vista. Então, eu vou falar para vocês, eu acho nojento o efeito do aerógrafo, nojento. Assim, se eu largasse assim esse aerógrafo aqui na coxa dela, eu ia achar nojento, porque eu não gosto quando fica só esse borrão esfumaçado. Isso é uma base para eu voltar com o pincel quadrado, copiando essa cor que formou, e daí eu vou fazer a mancha que eu quero. Então, observem essa mancha. Essa mancha não é a luz ainda, é a base da luz. Tá? Pronto. agora eu vou pegar o pincel quadrado do hard edge, que é esse aqui, e eu vou copiar agora essa cor que surgiu e pintar com o pincel quadradinho. e daí eu vou fazer aquela mistura que eu gosto do hard edge com o soft edge. Porque eu tenho uma borda suave do aerógrafo e agora uma borda da mancha que é dura. que é uma borda aqui também que eu falei que estava nojento o que eu queria era isso pelo menos um lado da mancha com algum recorte mais quadradinho aqui aqui e aqui agora eu posso usar o chão para separar a boca se eu quiser tá, deixa eu ver beleza, vou juntar as camadas para a gente comparar aqui 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 E daí eu acho que aqui poderia ter mais softhead também, viu porque essa luz tá vendo a luz do salve de luz esse efeito recortado ele não parece ser o efeito da luz dessas duas lâmpadas florescentes aí que a moça tá carregando na mão então talvez se a gente suavizasse essas manchas de novo não precisa ser o aerografado do Boris vale erro mas tirar esse hardhead da daí fica mais parecendo uma luz bater mesmo eu acho que essa luz inclusive precisa ter pensa assim essa luz do sabre de luz quando tem alguém com sabre de luz numa cena o sabre de luz vira muito ponto focal então as pessoas vão olhar e quando a gente decide criar uma sensação de novo de novo é por isso que é tão difícil achar esse meio do caminho com traço e sem traço porque uma coisa meio que anula a outra o traço anula o 3D o 3D deixa o traço esquisito às vezes um do lado do outro mas tem como encontrar esse aqui tem como eu acho de que opa ele já virou bagunça você viu que o aerógrafo está gigante? porque o aerógrafo está gigante? porque eu quero que a luz fique difusa trouxe um pouquinho mais do escuro de novo só para não tirar quebrar muito essa moldura escura que o ferigato fez que eu gostei também agora eu percebi que eu diminuí um pouco a relação dela estou aumentando de novo mas não vou voltar atrás com o que eu fiz não só estou equilibrando melhor agora agora estou com o branco puro e o aeróbico e o aeróbico está vendo o ferigato? a textura que você trabalhou no começo eu deixei eu só estou acrescentando camadas de luz mesmo e agora colocar um pouco mais do efeito dessa luz nas coisas primeiro eu vou tirar esse hardead daqui do chão vou usar até vamos ver eu vou tirar eu acho que eu prefiro a textura está vendo essa textura de pincel seco do que esse pincel quadrado no chão assim sem exagerar muito também essa texturinha pode ficar brega é fácil de ficar brega se exagerar eu não uso esses textura tem que ter aquela sutileza que os grandes pintores têm e eu almejo também não estou lá ainda mas não deu jeito tá vendo olha como elas apareciam muito ali agora estamos chegando num ponto crucial é o impacto da luz nela então vou ter que trabalhar mais essa sombra ih caramba ah também peguei o errado essa impressão me deu um susto eu vou tentar eu sei que não é assim a referência tudo bem vou fazer uma espécie de cor shadow aqui aqui que eu falei que a gente vai gastar nossa pintura hein tá ligado tá ligado tá ligado tá vendo você já tinha marcado um pouco mas eu estou enfatizando mais essas duas linhas aqui que são que nem está assim lá na verdade eu estou meio que fazendo já no extinto tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado Obrigado. Obrigado. Tá, agora, ainda tenho que continuar agora trabalhando, porque agora as sombras que eu coloquei, eu acho que melhoraram o volume. Agora eu poderia trabalhar de novo o contraste entre os matizes. Vindo por aqui, vindo por esse laranja, ah, mas daí tem que ser com o Airbrush. Senão eu não vou conseguir dar o... Vocês entenderam, né? Eu insiro o tom novo com o Airbrush e depois eu completo o que está faltando com o quadrado, com o pincel quadrado. Porque o Airbrush não me dá controle, mas ele me dá acesso a umas áreas que, se eu viesse direto com o quadrado, não ia rolar. Certo? Porque tem esse lado de cá, eu estou trabalhando essa contraluz mais quente, então eu estou tentando inserir, ó. Então, agora o que eu queria fazer aqui? Eu queria pegar o tom escuro e matar um pouco o contorno, escurecendo o fundo. Só que depois mudar um pouco o tom. A outra dica, né, galera? Vocês estão vendo que eu não estou dando mega zoom para trabalhar aqui? Eu estou trabalhando com a razoavelmente pequena. A imagem. Para não ficar colocando detalhezinho que não serve para nada. Então, vamos lá. Olha o marronzinho agora. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ah, é. Ah, é. Agora eu vou dar um zoom aqui porque eu tenho que dar um acabamento mínimo. Ah, é. 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 Obrigado. Eu acho que já merece agora um pouco mais do laranja aqui. Obrigado. 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 Acho que aqui também agradece, se tiver. Obrigado. 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 equilibrar os dois, mas vamos indo Tá vendo? Quando a gente encolhe, já dá pra sentir agora Isso aqui tá uma linha muito contínua, tá me incomodando bem Essas linhas, sabe, esse contorno quase aqui Então eu vou espalhar mais Vou suprimir essa linha que quebra pra baixo Vou deixar mais uma mancha Tudo bem ter uma linhazinha de luz às vezes, mas dependendo da situação É, me agrada bem mais assim Às vezes até eu ponho um toquezinho mais forte depois Deixem-se Obrigado. Tá. Vamos para a moça, para o rosto dela agora aqui. Entendi. Ah, dá para comparar, né? Ela ajudou. Entendi. Inclusive, cara... Eu acho que ela pode ter uma aranjina, mas não. Isso é o quadrado. E eu faria primeiro... Estão mais espalhadinhos. E aproveitando o seu embalo... E aí... E aí... E aí... Meu Deus, vocês viram isso? Eu estava pintando o Photoshop e fechou na minha cara. Caramba, o Photoshop é original, eu pago ele todo mês, abre aí. Nem vou editar isso no vídeo, vou deixar para vocês verem que tudo é possível, agora torçam. Eu fiquei salvando várias vezes, né? O que eu perdi? Perdi o que eu tinha feito no rosto. Nossa gente, vocês viram? Ih, eu falei, não é Photoshop pirata não. Aí tinha referência. Caralho, fazia tempo que eu não tomava uma dessa na cara. A gente falava isso quando eu comecei a mexer com o Photoshop. Você precisa ver que vocês são novos aí. Não viram os computadores que a gente usava nos anos 90, começo dos anos 2000? Eram uns trambolhos porcaria assim. Quando você mexia no CorelDRAW, que é um programa que nem sei se existe hoje mais Corel, a gente chamava de CorelPaw. Porque ele podia dar pau a qualquer momento e fechar o computador. então você tinha que ficar salvando toda hora. Ó, ferigato. Por exemplo, linha contínua no rosto dela, tá vendo? Os planos do rosto, eles não são tão chapadinhos assim. Então, por exemplo, ó, aqui a luz não vai pegar tão forte quanto aqui. Então, ó, a gente vai colocar um tom meio alaranjadinho aqui. Agora eu tô salvando toda hora, tô com medo. Ah, achei um recortinho maneiro aqui, ó. Tem a luz pegando na bochecha dela desse lado, tá certo? Pegar, tem um plano aqui. Salva aí, salva aí, salva aí. Se der pau de novo, pelo menos agora eu tô mais garantido aqui. Se puder. Agora que eu preparei o terreno, nunca taque uma luz seca no tom da pele. Sempre tem uma ou duas camadas, às vezes mais, pra preparar o terreno pra pôr a luz em cima. Isso não é uma regra, mas é uma regra, praticamente. Porque não fica legal se você não der uma preparada antes. Só bater a luz em cima do tom da pele, não é assim que a banda toca. Então, ó. Tchau. 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 aqui também dá uma descansada do rosto já volto pra ele acho que tá precisando integrar um pouco mais a luz mas já tá subindo o volume dela aqui poderia deixar o recorte mais íntimo e aí e aí acho que aqui vai merecer primeiro e aí 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 eu acho que a gente tem que trabalhar trabalhar mais a luz e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então a transiçãozinha aqui, daí você aproveita para criar uma textura. Obrigado. Obrigado. Agora seria uma questão de ficar trabalhando os efeitos de luz. Obrigado. 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 atacar umas luzes. É só chegar no fim aqui do feedback, porque eu acho que já passou de uma hora faz um tempo, 1h20. Eu gosto de fechar em uma hora os feedbacks. Mas me empolguei aqui, meu brother. Porque também, né, não dá pra eu finalizar a ilustração em uma hora. Se eu fosse finalizar essa ilustra com toda a minha capacidade, eu ia ficar umas boas horas fazendo os acabamentos, fazendo as texturinhas. Então o feedback é mais um... um direcionamento. É o autor que escolhe se ele quer incorporar essas coisas ou não. O natural que escolheu... mais tridimensional o rosto eu sinto que dá pra continuar né dá pra continuar até o infinito e além que coisa é essa que dá pra continuar que dá pra continuar que dá pra continuar eu vou parar por aqui eu falei dá pra ficar mexendo mas ficar mexendo não quer dizer que vai ficar melhor e eu não vou pintar pra finalizar isso aqui porque finalizar de verdade uma ilustre dessa vão muito mais horas do que eu tenho à disposição mas eu acho que depois eu te mando o PSD se você quiser colocar do lado aí pra comparar acabei suprimindo muito do traço tentei suprimir mais no volume do rosto e eu acho que a ambientação a atmosfera ganhou os efeitos não sei se ficou muito efeito pro seu gosto mas eu acho que mas eu acho que era um caminho tá vendo eu não fiz voluminho em tudo eu acho que era um caminho que você poderia tentar se aproximar lembrar do soft edges em volta pra deixar o hard edge mais pra área de foco lembra que eu tirei aqui de baixo beleza fechar o vídeo então e subir porque assim eu consigo mandar a galera aí falou então minha gente nos vemos na próxima quem puder aí ajudar a compartilhar mostrar pros amigos desenhistas e tudo mais a gente sempre agradece o algoritmo leva o vídeo mais longe e vamos que vamos beijos e abraços falou